Se alguém ferir o seu coração Se a solidão te faz sofrer Até seu mundo de ilusão Perdendo o ar não dá pra ver Sauda de volta e fere sua alma Vem tirando a calma e chorar Inevitável sim, mas não é o fim Com mais que exista o rio, a ponte vai surgir As lágrimas descendo Seu coração sofrendo E o temporal não quer passar O rio vai transbordar Você ficou prostando Seu osso está molhando Pedindo alguém pra te ajudar Jesus já vai chegar Você tentou cantar o hino E a voz amarga não saiu Nem mesmo um sinal divino Do horizonte não surgiu E o que? Sauda de volta e fere sua alma Vem tirando a calma e chorar Inevitável sim, mas não é o fim Com mais que exista o rio, a ponte vai surgir As lágrimas descendo Seu coração sofrendo E o temporal não quer passar O rio vai transbordar Você ficou prostando Seu osso está molhando Pedindo alguém pra te ajudar Jesus já vai chegar Jesus já vai chegar Amém